Quem quer batalha boa, grita o quê? Ser que é! Aê! Essa me tinha pesado, cara. Uou! 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 Aê! É que eu me iludi com você, Cê é uma porcaria, Você tem até rima e flow, Mas não tem a poesia, Jão. Falta o argumento pra você passar, E é por isso, mano, que cê não vai passar, Sabe muito bem, velho, eu vou te matar, Infelizmente cê deu azar, E a gente cê vai trombar, E trombou, mas cê é vacilão, Porque o bagulho é automático, Trombou, caiu no chão, mano, Poucas ideias pra você, Até porque eu não tô aqui pra entreter, Já bem que você tá nessa final, Mas eu só lamento, Porque cê passou de fase, Mas cê só perdeu seu tempo. E é o Niage, sua vitória é mirage, Também aqui não é cinematográfico, De ideia eu faço tráfico, Maluco, tá ligado? É cores e valores, Cê deve ser daltônico, É sinfônico, eu dou o tom, Dalton, tá ligado? Cê parece o Calton, Filho do tio Phil, que ele morreu, O Will Smith se vendeu, Você esqueceu, ninguém lembra, Moleque, ele não memora, Tá ligado? Não te lembra, E agora você chora, Não fala de argumento que eu janto, Cê tá ligado, parça? É talento que eu tenho um pranto, Bagulho é tipo assim, Nenhum santo te salvaria, Mas tá ligado, parça, Cê que é o pederastia, Barulho pra quem curtiu as rimas do Riad, Barulho pras rimas do Cid, Chega mais pra cá, Chega mais pra cá os dois, Pro Coyote aparecer, né? Caralho, Cê vai ganhar, meu parça, Só se for uma ova, Cê tá ligado, mano, Chegou testemunha de Jeová, Bagulho é louco, Não sigo Evangélio, Zélio Moraes me ensinou candomblé, Orixá, Cê tá ligado, Cê não segue o corre, Meu corre é conquistar orixá, Nossa, Agora é, Tem mais, Tem mais, Tá ligado que o gás não falta, Nós deem cês alta, Assalta você, Então passa o but, Tá ligado, Meu parça, Nem lute, Desfrute do que cê ouve, Tá ligado, Meu parça, Não cresce, Nem comem num quilo de couro, Bagulho eu resolvo os problemas, Reformulo, Cê tá ligado, Parça, Não se argumento em burro, Bagulho é tipo louco, Eu degolo, Cê tá ligado, Parça, Que é aqui, Cê chora, Cê falou até de cores e valores, Só que cê pagou de vacilão, Até porque eu sou pico irracional, E cê não vai corromper a mente de um vilão, Jão, Cê sabe que cê é fraco, E por isso que eu não paro, Até porque cê sabe muito bem velho, Que eu não sou Thiago, Mas é disparo, Jão, Sabe muito bem velho, Que você só dá vacilo, E sabe muito bem velho, Que você tá me lembrando, Um quilo, Falando várias coisas, Com o flow, Rima, Tá parecendo uma participação do Xamã, Xamã, Xamã não, Sigo de Xamã, Sempre no tempo, Sempre no tempo, Né, Né, Terceiro, Vem comendo couve, Comendo couve, Comendo couve, Comendo couve, Comendo couve, Barulho para as rimas do Sint, Uou, Barulho para as rimas do Riad, Uou, Uou, Que é o terceiro, Parça, Couve flor, Couve flor, Couve flor, Vai couve flor, Aí, Só que a ideia que é real, Você não tá passando, Tá falando de couve flor, Porque tá vegetando, Mas você aqui não manda nada, Por isso que você perde, Cê tá ligado, Cê é quadrado, Cê treme no enquadro, É ridículo igual um cubo, Moleque eu te derrubo, Subo o degrau que for, Aqui é mil graus, Cê é couve flor, Tá ligado aí meu parça, Cê é cores, Amores, Não me entende, Falei que cê tá vegetando, Sou verde, Tá cê é um verme insolente, Se cê tá pagando aqui, Sabe bem que não adianta, Cê pagar de MC, Cê tá ligado, No epiderme, Cê é um germe minúsculo, Cê tá ligado, Mano até quebra sua mandíbula, O bagulho é um versículo, Que segue na trilha, Cê tá ligado, Mano que aqui cê nunca brilha, Ah, Cá a sua boca, O menino, Cê não sabia o que rimava, Usou a palavra no masculino, Mas era lá no feminino, Que cê é o freguês, Sabe mano que eu nem quero pagar de português, Tá ligado, É português, Comete até uma blasfêmia, Cê tá ligado, Mano, Eu entorno-te uma boêmia, Mas você que é a fêmea, Treme a base, Quase que cê passa, Mas foi quase, Ah, Mas agora mano, Cê me desaponta, Quer falar a palavra difícil, Quando nenhum simples você dá conta, O que você quer pagar assim, Sabe muito bem, Se contenta em ser ruim, Não, Me contenta, Me contenta um dia ter um disco, É isso mesmo meu parça, Que eu arrisco, Nem visco 24 horas por dia, Sinfonia no fone, Cê não aguenta meu parça, Então só some, Sim, Mas, Deixa eu te falar, Até porque esse seu sonho mano, Pode realizar mais, É que eu só lamento, Cê pode ter um disco, Dinheiro compra, Só não compra o talento, Tá ligado não compra talento, Nem argumento, Mas tá ligado parça, Que só rima que talento, Bagulho é tipo assim mano, Se liga, Tá ligado ai meu parça, Nós fracassamos na intriga, Olha a palavra que a gente procura, Para realizar boêmia mano, Classe P, Classe P é meu rio da hora, Essa é a final rapaziada, Cola ai, Vamos fazer o bagulho, Cid começou, Não, Riad começou, Certo ai, Barulho para quem curtiu as rimas do Riad, Uuuu, Barulho para as rimas do Cid, Uuuu, Cid, Uuuu, Cid do Riad, Mas vai de mão, Aê, mão para quem curtiu as rimas do Riad, Filma minha mão também, rapaz, Tá ligado, Vou fazer as rimas do Cid, Hum, Valeu, valeu, E acho campeão,